Meninas e meninos do meu coração varonil, estão dizendo por aí que a primeira fase da OAB ficou mais simples. Como assim ficou mais simples? Pois é, agora vocês têm o auxílio de toda a equipe do De Olho na questão. É, cadernos direcionados, cadernos exclusivos, muitas questões, tributário, direito constitucional, direito de trabalho, processo de trabalho, trabalho penal, processo penal, ética, ética com Rafael Barreto, direito administrativo com o seu professor, seu Nil Borges, Fabiano Veiga, Isabela, Ana Cristina e não para por aí. A equipe é gigante, a equipe é boa e está na hora, está na hora de você se preparar em alto nível. Nós disponibilizamos para vocês que se preparam a essa primeira etapa, a primeira fase da OAB, cadernos gratuitos. O que você está esperando? É sério, vai lá, usa o cupom, vem para cá, vem para nós, mas se reúna a nossa equipe, ao nosso grupo de olho na questão, parceiro das grandes conquistas.